fala galera fala pessoal ricardo souza orgânico pessoal toma aqui na roça de batata né toma aqui choveu bastante pessoal como está aqui ó tá tudo aqui alagado em algumas partes e água de minação choveu muito e a roça de batata que não tem veneno não tem agrotóxico tudo orgânico tudo natural e a gente aqui ó tirando a batata e colocando aqui na caixa para levar para a cidade para vender daqui a pouco partir para maceió pra tá vendendo essas batatas aí a chuva castigou bastante aqui a batata plantada tudo alagado aí graças a deus deu um estiado a chuva de uma acessada da sol e a gente está coletando a batata é uma maravilha que a terra boa muito produtiva a batata feijão de corda milho como eu mostrei aí é só subiu ali meu irmão e o outro usa maria o menino por pegar água aí para retomar e eu vou tá terminando aqui de de tirar essa batata aqui para encher as caixas para a gente ir embora tá bom pessoal é isso aí se gostou compartilha tá deixa o seu like aí inscreva-se no meu canal pra tá ajudando o canal a crescer nós estamos aqui em campestre lagoas interior tá aqui tá dentro do sítio obrigado até o próximo vídeo pessoal fica com deus e aí e aí Obrigado.